Música Bom dia, gente! Eu estou aqui na Mallorca, que é o dia 6,5 do meu Instagram, você deve saber, né? E eu estou no meio do Fashion Week agora Esse Fashion Week eu pedi para não fazer Quer dizer, eu não queria ficar correndo com o pé e chegar ao quilo duas vezes Então os clientes que já gostam de mim e tal, que me pediram para fazer o desfile Eu vim para fazer a Kate Spade também, que vai ser amanhã E hoje eu estou fazendo no Bainui, que também eu fiz na temporada passada E eu estou chegando lá agora para o desfile, eu vou ter que ter prova de roupa de todos Eu fiz prova de Kate Spade também Fitting para eles também E é isso aí, eu cheguei aqui domingo Hoje é quinta-feira E não está tão frio Agora acho que está 7 graus Eu cheguei aqui com muito medo Porque eu estava acompanhando na notícia E estava muito frio, eu estava morrendo com a Chiquitágua Mas aí eu cheguei aqui no domingo e estava de boa, entendeu? Tem um casaco aberto, gente Tem que morrer Tem que morrer com a Chiquitágua Tem que morrer com a Chiquitágua Gente, acabei de tomar café aqui Quer dizer, estou tomando massa Tem que morrer com a barmitinha aqui Estou em uma dieta especial agora Estou levando minha comida para todos os lugares Carregando um monte de coisa na mala Trouxe meu suco verde também Mas trouxe em copo eu descartava de papel E é isso aí Estamos esperando para maquiagem, cabelo, unha Tudo que vocês já sabem Fotógrafos começaram a entrar Os modelos comeram Estamos esperando também Gente, olha essa make maravilhosa As cores dessa coleção são incríveis Fomos marrom, amarelo, vermelho Adorei meu vestido Estou louca por esse vestido Cabelo também, tudo lindo Como você diz oi? Oi, olá Oi Meu Deus, é tão lindo o que você diz Muito bom Please do more massage I love the hair Thank you Ready Ready For the show Ready So I got to see you later On the bottom Lay the rave Line Temmart Música 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 Gente eu falando que não ta frio mas Pessoa vem sem luva Minha mão ta muito vermelha Ta... Ai não gosto de frio não, pode ta frio pouco Pode ta frio muito, não é frio Entendeu? Não gosto Gente, to indo pra um casting agora Da John John Rosachá Eu não tinha esse casting Ontem eu tava fazendo uma prova de roupa pra esse desfile Com o cabelo comigo E eu encontrei a galera da John John lá E eles pediram pra eu ir E é isso ai, o desfile deles vai ser semana que vem Se não me engano é já 12, 13 Semana que vem E to bem animada, eu vi a coleção Muito mara, vou aproveitar no casting Assim, aproveitar a make Gente, todo dia que você ganha Uma make bonita, e amanhã Tô de susto cara Só que a guria tava gritando comigo Amanhã na Kate Spade, a gente vai ser linda Também, vai ser... Tudo inspirado no ano 70, na Twig A coleção ta maravilhosa Acho que é a mais linda que eu já vi da Kate Spade Vocês vão ver logo! Quando eu postar esse vídeo Vocês já terão visto Obviamente Astralha tudo Uma bolsa não adianta, entendeu? É uma bolsa, mais uma bolsinha E ainda uma guria Da Coreia veio me fotografar na rua Street Style Falou Moças, que aceitamos Moça, ela não fala moça né gente Ela apertou se aceitava fotografar com a bolsa dela Que eu ia ganhar de graça Não Luiza, você ia ganhar e pagar Será que eu tô no lugar certo, cara? Agora que eu tô falando com vocês aqui, nem sei onde que eu tô Olha quem está aqui Eu, de novo gente, a primeira, olha Essa make vai ser mara Como a menina está se sentindo? Estou emocionada Você viu a caixão? Não, não É tão bonita Eu vou ver Gente, olha essa passarela aqui Esse peito que é enorme Hey! Outro vlogger Right beside me Qual o seu nome? Helena Todo mundo está comendo, galera Sempre Gente, eu tô com a minha panqueca aqui Que eu tô naquela dieta Tô muito focada, cara Tô muito proud of myself Agora vamos, estamos tirando fotos e maquiagem aqui E olha que make maravilhoso Meu, olha essa passarela Tô confusa Tem muita bola pra entrar aqui Ok, aonde a gente vai trocar de roupa agora Parou de desfile Parou de desfile Cadê minha roupa? Ah, essa é minha Você está filmando tudo? Sim, estou jogando Agora vamos trocar, gente Tchau! Música Gente, terminou o show Olha o presente que eu ganhei A bolsa nova da Kate Spade Olha isso Tô muito feliz Agora eu estou indo para casa Almoçar Acho que eu vou passar na agência Na real, velho Aproveitar e fazer esse cabelo Que vai ficar armado já já Assim que eu sair daquela chuva Diga oi pro Brasil, galera Oi, Brasil Oi, Brasil Oi, Brasil Bom dia, gente Olha, hoje é sábado E recebi um cast da última hora, né Então eu tô tomando meu café da manhã aqui Essas aqui são duas bolachas de arroz Aquelas de arroz integral mesmo, só com arroz Coloquei um avocado cortado com azeite de oliva Sal rosa Ervas finas E pimenta Dois ovos mexidos Eu mexi eles no óleo de coco Usei sal rosa E esse temperinho aqui, ó Tem cúrcuma Tem pimenta preta Canela Mais umas outras coisas aqui Tô gostando bastante de temperar Eu gosto bastante de usar cúrcuma Pra temperar ovos E cafezinho preto que tá saindo aqui E eu vario geralmente no café da manhã isso Ou eu como uma crepioca Ou eu como uma panqueca Mas eu tô gostando bastante desse café da manhã aqui E antes dele eu já tomei um suco verde também Que eu faço só com couve Suco de limão, água de coco, gengibre Hortelã E uma colher de óleo de coco Acabei de tomar o suco em jejum Me ajuda bastante aí no banheiro esse suco E é isso aí Agora eu vou tomar café E vou correr pra esse cache Gente, cheguei aqui no cache Tá tão frio, sério Não consegui, olha lá Vou pegar o celular Agora Pronto aqui Cheguei atrasada Mas ainda tem 3 meninos em minha frente E é isso aí Acabei de fazer um outro cache também Sábado era pra ficar em casa, entendeu Mas já vai dar, né Mas tudo bem Eu ia falar agora que acabou o vento, gente Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês Mas assim que eu comecei a gravar, começou o vento de novo Eu tô chegando no Marc Jacobs, no Caching Acabaram de me mandar Aqui na Spring Street A cidade tá tão linda, olha A cidade fica linda Só não é legal o frio, entendeu Encontrei Encontrei a Sarah, no Caching E a Elis, minhas amigas Elas me acharam louca Porque eu tô com esse casaco Que nem é tão quente E eu não consegui ainda um casaco quente, velho Eu comprei um Demorou uma semana pra chegar E chegou, velho E não é nada quente o casaco, entendeu Então eu vou ter que devolver e tentar achar outro E ainda esperar pra chegar E eu acho que vai chegar quando começar a ficar calor Acho não, tenho certeza Gente, domingo, né Saí agora, são meio de 45 Eu tenho um fit Eu compro uma roupa pra rosa chá Um ano tarde Saí tipo, na hora Assim, ia chegar na 30 da hora O trem parou E agora começou a andar Faz 10 minutos pra aqui, velho Olha isso Cara, que medo Fiquei cagada agora, cara Eu ando sozinho no trem O trem parado, 10 minutos E o segundo Sem internet Agora começou a andar Obrigada, bem de Jesus O que você quer fazer, cara Sem internet, sem nada Pra te ajudar a estar com o zumbi, alguma coisa Aaaa... Nós Domingão E tá muito frio, cara Olha que é um bom casaco novo Comprei esse casaco da Macy's Ai, tô com a bolsa e ela tem esse peixe também Aqui, ó Abelha, bolsa Gente, esse casaco é muito quentinho Comprei outro Fiquei até 10 horas da noite Tentando Comprei um casaco quente Porque eu tava morrendo Gente, estação deserta Não tem ninguém Nossa, tô com medo, gente Tentou Ah, não tem gente Cara, essa linha 7 Aqui, se desce até o centro da terra Entendeu? E acaba mais a escada, velho Cadê a escada agora? Tô perdida Acho que é pra lá Olha, eu tô falando Eu tô falando Acabo mais E tá do seu poder Agora tem mais um Agora tem mais um Gente, bom dia Hoje é o último dia do Fashion Week Ontem nevou E eu fiquei em casa na cama o dia inteiro Não consigo sair na cama Não é muito legal Comprei um monte de shots De gengibre, pimenta, limão E mais remédio para esfriar E hoje eu falei bem melhor Mas ontem sem condição Graças a Deus eu não tinha nada Era muito show Mas eu não tinha no celular E agora eu vou mostrar o chá O chá da Macy's Chá 2 Ai meus autos Já tô tão lindo Graças a Deus Depois da neve Arco-íris Ai da neve aqui derretendo já Graças a Deus saiu o sol E as mais fáceis impossível E as mais fáceis impossível E as mais fáceis Não sei se o meu vai ser diferente Porque é curto Oi Larissa Total Gente, olha quem tá aqui A Misha Acabei de conhecer ela Estamos batendo um papo sério Sobre comida aqui Ela chegou e me viu com a minha marmitão Tô conseguindo É verdade Eu senti o cheiro E aí eu vim aqui É, todo mundo Eu vou aparecer com as marmitas Nas fotos do backstage Eu vi um show só pra comer de graça Você acha, querida? Ah, eu adoro também Ó, gente Aqui a produção do eu e ela Pra Amazon Vou deixar o link aqui na descrição São coisas diferentes Estamos indo para o ensaio agora Valente Cheio de brasileiro aqui, gente Aqui vai ser meu look A gente vai colocar o sapato agora pra ensaiar Olha só Gente, olha a passarela lá na TV Agora a gente vai ensaiar E eu vou deixar a minha câmera aqui Curitiba ainda tá Tem mais alguém em Curitiba nesse show? Não, ela eu sei Olha quem tá aqui Olá Sarah Não apareceu no meu vlog ainda, né? Diretamente de mim Apareceu no outro fashion week ainda É, no passado Deixa a gente ver Olha, galera A Rui Phan aqui Olá Ela é uma vlogger também Todos os youtubers aqui Sim Então, estamos no backstage As a Rosa Cheshire O que com as roupas? É muito brilhante 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 Olha a bunda que tá aparecendo Mostra o look, Bruna Os últimos toques Os últimos toques Lotion Os últimos toques Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri